A Dara me contou um segredo animal Se você nunca errou, não sabe como isso é legal Se é difícil no começo, dê um passo por vez Não se preocupe em tropeçar, respire e conte até três Um, dois, três Um sonho na cabeça, um passo por vez Um, dois, três Oh, oh, oh O Tigre, meu amigo, me contou que o que vem fácil demais Te deixa desanimado Ninguém aprende de repente, nem macaco, nem serpente Se você não apostar, não vai sair do lugar Um, dois, três Um sonho na cabeça, um passo por vez Um, dois, três Oh, oh, oh Arara, rara, marra a cara Nada para essa rara, rara Cara que arara, rara, que arranha Amarra a rara, namarra na cara Um, dois, três Um sonho na cabeça, um passo por vez Um, dois, três Oh, oh, oh Um, dois, três Um sonho na cabeça, um passo por vez Um, dois, três Um, dois, três Oh, oh, oh Um, dois, três 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 Um, dois, três